Finalmente hoje é dia 25 de setembro, dia do meu aniversário agora fechita, hija. E aí leís o Vox, sabe que hoje é aniversário do Limas, ded 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 Aemãn, quando eu passe esse dia anuvoes, traigarem vocês as caras e seus durci rancos. Kaka depois desate fiquei. VAPORO E VESADO Mas o que são essas meras brincadeiras evaporadas, senão a representação da humanidade, uma mente hipócrita e um coração corrupto, uma vida vacia e inútil, mesmo se fosse algo usado, logo, tornaria-se algo descartável patrocinando e se... E Parabéns Lima, vida longa, próximo meu chapa que é Deus, te abençoe, eu te amo, vc é fodasticamente incrível. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri